Bicolor De coração O time mais forte do norte O super temido papão Camisa de cores tão lindas Estrada de branco e azul É o aguerrido, timão, bicolor A feira do norte, o meu pai Sandu É o aguerrido, timão, bicolor A feira do norte, o meu pai Sandu Destrói qualquer adversário É conhecido de norte a sul De muitas histórias do lendário suíço É o famoso papão da Curuzu Caminhada de grandes vitórias A mais linda foi regional E o milhante foi o 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi o 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival Destemido e respeitado É o timaço de tradição Tem uma torcida fiel Apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito E todo o Brasil conhece O timinho caseiro O timinho caseiro sentidor nos cotoveiros É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro sentidor nos cotoveiros É inveja porque somos campeões brasileiros Caminhada de grandes vitórias A mais linda foi o milhante E o milhante foi o 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival E o milhante foi o 7 a 0 Aplicado sem pena no maior rival Destemido e respeitado É o timaço de tradição Tem uma torcida fiel Apaixonado e vibra com muita emoção Traz uma estrela no peito E todo o Brasil conhece O timinho caseiro sentidor nos cotoveiros É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro sentidor nos cotoveiros É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro sentidor nos cotoveiros É inveja porque somos campeões brasileiros O timinho caseiro sentidor nos cotoveiros É inveja porque somos campeões brasileiros Papão!